Fala galera da internet, no vídeo de hoje vamos resolver essa questão 18 que caiu no Exame Nacional de Acesso do Mestrado Profumat de 2019 Um triângulo retângulo ABC possui hipotenusa BC de medida 6 cm A maior área possível em cm² para ABC é Então a gente tem aí um triângulo retângulo Esse aqui não parece não, mas finge que é A hipotenusa é 6 cm Aqui a gente vai colocar o BC Então esse daqui é o vértice A Vou chamar esse lado AC de A E esse lado AB de B Então a gente tem que a área desse triângulo pode ser dada por A vezes B dividido por 2 Sabemos também, aplicando o Teorema de Pitágoras Que A² mais B² é igual a 6² Que por sua vez dá 36 Como ele pede a maior área possível, me surge a ideia de utilizar a desigualdade entre as médias Por quê? A e B são números maiores que zero Então eu vou poder utilizar o A e o B nessa situação Vamos então utilizar a desigualdade entre as médias Sabemos que a média geométrica é menor ou igual a média aritmética Então como termos a gente podia pegar por exemplo X vezes Y a raiz disso é menor ou igual a X mais Y dividido por 2 Bem, os termos que eu vou pegar, como apareceram A² e B² Então esses serão os termos No lugar do X eu vou colocar A² É um termo No lugar do Y eu vou colocar B² Então a gente vai ter a raiz quadrada disso Menor ou igual a Quem é o termo? É A² no lugar do X Então A² mais quem é esse termo aqui No lugar do Y estamos colocando B² E isso dividido por 2 Olha o que a gente vai ter Como o A e o B são maiores que zero Posso cortar a raiz com esse 2 Então a gente vai ter A vezes B Menor ou igual a A² mais B² dividido por 2 Só que A² mais B² é 36 Então aqui a gente vai ter 36 dividido por 2 Temos então que A vezes B é menor ou igual a 18 E aí para finalizar a gente sabe que a área é A vezes B dividido por 2 Então vou dividir por 2 aqui em ambos os membros Teremos então A vezes B dividido por 2 é a área Então A é menor ou igual a 18 sobre 2 é 9 Então o valor máximo da área é 9 Porque no máximo a gente vai ter o A igual a 9 Ou a gente vai ter A menor que 9 Então o valor máximo para a área É 9 cm² alternativa A E aí, como você fez essa resolução? Utilizou também a desigualdade entre as médias? Coloque aí nos comentários como você fez Um abraço a todos e até a próxima Um abraço a todos e até a próxima